Foi num dia de sexta-feira que eu tomei a decisão, arrumei o mato lambo, botei a sanfona em riba, peguei a sopa na esquina e fui bater em Campinas, cidade da Paraíba. Chegando em Campinas Grande eu entrei logo em ação, tocando chote, baião, pra modo o povo escutar, tocava em qualquer lugar, nos forrós, nas gafieiras, no meio das ruas, nas feiras, até em mesa de bar. E fui ficando conhecido e fui armando o esquema, até conhecer o dia Tropeiros da Borborema. Tropeiros da Borborema, grupo de dança famado, pra fazer parte do mesmo, eu então fui convidado e aceitei o convite feito pelo diretor, passei a ser tocador, oficiado dos tropeiros, eita que grupo afamado, não é que foi convidado pra dançar no estrangeiro? Pra ir dançar na Itália, França, Espanha, Portugal, todos acharam legal, eu também fui escalado, fiquei feliz, animado, mas mudei de opinião, ao saber que de avião nós íamos ser transportados. Eu disse, o diabo é quem vai, não vou nem que a caixa mata, voar num passo de lata, eu acho muito arriscado. Se tiver enferrujado, ou lá em riba cansar, cai logo dentro do mar, nós morremos tudo afogados. Mas os colegas do grupo pegaram a mim e animaram, começaram a me explicar que não ia ter perigo, dispôs de muito conselho, e lá no canto eu me sentei e peguei a pensar comigo. Homem, eu já montei em cavalo, já amancei burro brabo, já peguei boi pelo rabo, nunca me enganchei com nada. Que dirão meus camarada, que no sertão eu deixei, se souber que eu afrouxei, vou me chamar de guaiada. É, o jeito vai ser eu ir, eu não ter outra saída, não fiz história cumprida, tomei logo a decisão, e no dia da viagem, ajuntei minha bagagem, fui pegar o avião. Cheguei no aeroporto, despachei logo a bagagem, eu tava em pé com coragem, mas não era muita não. Mas na hora, meu patrão, na hora de embarcar, eu me danei a suar, chega pingarra no chão. Peguei com a tremedeira, não sabia o que fazer, me preparei pra correr, os colegas não deixaram, bem uns três me agarraram, puxaram de porta dentro, me plantaram no assento e do meu lado se sentaram. Daí a pouco o piloto pegou mostrar no cinema, se surgisse algum problema, como é que o nego escapava, uma máscara despencava, umas portas se abria, quanto mais aquilo eu vinha, era que o medo aumentava. Dispois o dado piloto que dirige o avião, mandou apertar o cinto, eu saquei no cinturão, dei um arroz tão grande que quase saiu feijão. E sei que esse bicho começou a dar uma desemprestada, com a carreira danada que chega a só oitavo vento, foi levantando do chão e quando eu dou fé, patrão, tava das nuvens pra dentro. Dispois lá vem uma moça com molho de toalha quente, eu pensei que era tapioca, fui logo metendo o dente. Umas toalhinhas brancas, assim bem enroladinhas, quando eu vim ver o que era, tinha comido todinho. Deu-me uma dor de ouvido, descei de endoide ser, me levantei da cadeira sem saber o que fazer, sem que ninguém pedisse, cheguei no piloto e disse, para aí que eu vou descer. O caba quis achar graça, mas viu que eu ia engrossar, mandou eu tampar a venta pela boca, respirar, e incula o cuspe seguido, dessa maneira o suvi da soita pra fora o ar. E sei que cheguei em me madri, eu desci do avião, pro dentro de uma sanfona comprida que só o gão, tomei a benção a Jesus e fiz o sinar da cruz, e depois que pisei no chão. Dentro do aeroporto, vi umas portas engraçadas, pra modo nega, a Briella não precisa fazer nada, basta pisar num tapete que ela fica escancarada. Porém, como eu não sabia, fui empurrar com a mão, na mesma hora pisei no tapete, a porta então, abri o seu passeio direto, plantei a cara no chão. Pra pedir uma comida era a maior enrolada, ninguém entendia nada, eu me danava a apontar, que povo mais enrolado, cada cabrão velho paibado sem aprender a falar. Feijão lá ninguém não vê, cuscuz, farinha, xerém, carne de sol lá não tem modo de servir de mistura. Tô dizendo sem frescura, nunca vou ser convencido que lá é desenvolvido, pois não tem nem rapadura. Fui comprar uma cueca, o cabra não entendeu. Era eu dizendo cueca e ele olhando pra eu. Aí eu disse cirola, também não entendeu não. Eu digo samba canção, o cabra ficou calado, eu já estava esfezado, desci a calça todinha, mostrei a cueca minha, é isso aqui desgraçado. Um dia os meus companheiros disseram, vamos acolá, vamos na danceteria. Eu digo, opa, vamos lá. Hoje esse povo vai ver o que é o cabra dançar. Mas menino, quando eu entrei na porta, avistei o destrupiço. Eu disse, o que diabo é isso? Eles disseram, é um clube moderno. A luz arada piscando, os cabra tudo sardando. Eu digo, eu tô no inferno. Me sentei numa cadeira, fiquei só observando, os cabra tudo sardando, as negra tudo assanhada. No meio daquela cambada, fiquei meio encabulado. Passei a noite sentado e voltei sem dançar nada. Teve muita coisa a mais, mas eu não vou contar tudo. Se eu fosse contar miúdo, passava a noite contando. As palhaçadas todinha, junto às dos outros. E as minhas, é coisa pra mais de um ano. Mas tem uma novidade que eu preciso lhe contar. No dia de regressar, não tive mais medo, não. Pode acreditar, patrão, que eu fiquei abestalhado de ter me acostumado com o tá do avião. E sei que deixei as Europa, arrebei de lá pra cá. Não é falando de lá, porque lá é bom também. Mas uma coisa convém eu dizer com mais de mil, que eu não troco o meu Brasil por Europa de ninguém. Aplausos Obrigado.